Música Palavra de vida eterna Evangelho de São Marcos capítulo 1º versículos 29 a 39 Naquele tempo Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André A sogra de Simão estava de cama com febre e eles logo contaram a Jesus Ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou a levantar-se Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los A tarde depois do pôr do sol levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio A cidade inteira se reuniu em frente da casa Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era De madrugada, quando ainda estava escuro Jesus se levantou e foi rezar no lugar deserto Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus Quando o encontraram, disseram todos estão te procurando Jesus respondeu Vamos a outros lugares, as aldeias da redondeza Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim E andava por toda a Galileia pregando em suas sinagogas E expulsando os demônios Caríssimo irmão, caríssima irmã Hoje é domingo, dia do Senhor E nós escutamos um texto que é conhecido como a Jornada de Cafarnaum Na qual se mostra como Jesus organizava o seu dia Quais eram as prioridades da sua vida Que bom se todos, ao organizarem a sua agenda, os seus programas de vida Pudessem olhar para nosso Senhor Jesus Cristo Ele passa fazendo o bem Ninguém passa em vão ao lado de Jesus Ao contrário, todos são tocados pelo seu amor, pela sua presença salvadora Ninguém passa em vão perto dele Vai ao encontro das pessoas Cura, transforma, modifica a vida Faz as pessoas crescerem Orienta-as, leva-as para adiante Tem um zelo missionário Traz alegria a todos os lugares onde se encontram É assim que Jesus age Que cada um de nós aprenda também a organizar desta forma a sua vida É palavra de vida eterna Tchau Tchau